Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera Vou comprar aqui alguns joguinhos com os pontos do Playstation Star que eu venho acumulando aí bastante tempo, já fiz um vídeo aqui comprando alguns jogos com o Playstation Star e mostrar que o serviço além de ele não ser perfeito ou não tá no mesmo nível ali do, acho que é Rio Orange, não sei se é assim que se fala do Xbox, mas ainda assim cara, é um serviço que funciona muito bem, todo mês ali eu tô resgatando os pontos e tal, 50 aqui, 50 ali, entendeu? Tô resgatando ali os pontinhos né, que eles vão dando, fora que toda vez que você bota crédito aqui você gasta, ele vai te dando aquelas moedas e tal, então cara, assim, quando você vai ver no final das contas, apesar de não ser super incrível, mas cara, isso quebra um galho do caramba já fiz diversos vídeos aqui comprando jogos em promoção e tal renovei a assinatura da Plus devido a que eu essa promoção né, o Days of Play ali, 292, fiz a Deluxe mesmo, foda-se e, enfim, aí já é quase 300 pontos que foram, é 290, 292, não lembro, mas foi quase 300 pontos de estrela que já entrou e tal, enfim, juntei ali uma cacetada de moedas ali, e resgatei o dinheiro, então, vamos lá, vamos fazer, vamos as compras aqui, vamos ver se tem aliás, tem coisa assim interessante, vai falar, vamos ver se tem, tem coisas interessantes tem coisa que eu já tomei de olho né, que eu fiz aqui um vídeo de promoção aqui pra vocês né, e agora eu vou olhar com mais calma, eu vou ver se de fato eu vou pegar essas belezuras aqui que eu gosto, sei que tem muita gente que reclama ah, pô cara, as coisas na PSD é muito cara ah, mano, é aquilo, são escolhas, eu fiz a escolha de estar no playstation você fez a escolha de estar no Xbox, eu fiz a escolha de estar no celular ou no PC, geralmente quem comenta muito nos comentários é a galera do PC ah, pô, mas na Steam e tal, eu falei, ah mano, mas isso aí saiu de menos, cara, eu não ligo muito pra essas coisas, sabe é a mesma coisa, tipo, pô se eu for sair com alguém tipo, eu sou acostumado a comer o podrão, x tudo aqui que é tipo, 10 reais, 12 reais, 15 no máximo, vai e pô, se eu sair com uma pessoa e vou no Mac e pô, vou comer um de, sei lá, 60 reais, vai que é um, vamos dizer, um x tudo do McDonald's, uma média aí o preço né, com bacon, umas paradas na moral, né e 60 reais e tal pô cara, é você vai reclamar, tipo, ah, tá muito caro é, sim, velho eu não ligo muito pra essas coisas não, cara desde que eu, que eu, que eu receba aquilo que eu quero eu não ligo de pagar, digamos, relativamente caro como a galera aí fica, que às vezes é uma diferença de 10 reais, 15 reais pessoal, nossa, muito caro pô, meu Deus do céu mas vamos lá não, deixa eu pular essas partes aqui eu confesso que esse Gotham Knights aqui me deixou interessado, cara né, 115 reais vou esperar mais um pouco, ele vai baixar mais ainda segue, segue meu conselho cara, eu também tenho vontade de jogar esse jogo aí mas, mesma coisa o Sonic Frontiers, né ele tá aqui, 179 ele tá baixando devagarzinho, mas tá o, o Aplague Tale também tá baixando devagarzinho faz pouco, hein daqui a pouco aí, tá uns 100 reais aí vale a pena pegar, pô deixa eu ver aqui o Atis tá baratinho, né 62 reais eu acho que ele vai ou ele vai baixar mais um pouco daqui a pouco esse jogo vai entrar na Plus, cara o mais engraçado é esse pacote aqui eles podiam dar novas platinas, né e tirar o online do do primeiro jogo que é triste nem faço ideia de quem joguei esse aqui tá aí, um remake que eu tenho vontade de jogar o Destroyah Hillman eu não peguei os antigos os antigos eu já joguei lá no Play 2 mas os remakes seriam bem maneiros de se jogar mas esse preço aqui, sei lá, cara acho muito salgado terra média aqui, 20 reais sombras da guerra não sei se eu pego esse Chrono Cross eu deixei ele aqui como marcado mas foda esse aqui também o MotoGP 2 me interessa mas vou dar mais uma olhada aqui esse aqui também eu até falei no vídeo, né na promoção esse Ender Lydis interessante olha o acho que o Dark Souls estava até olha o Peppa Pig aí caraca 139 reais meu Deus do céu muito caro cassino colete desfrute de 10 jogos de cassino padrão pior que eu vendia uns brinquedos assim cara eu lembro que eu tinha uns brinquedos assim de roleta de cassino essa promoção não é muito comprida não não é muito longa não bom bem eu vou fazer o seguinte aqui vou pegar esses dois aqui que me interessa cara eu acho que é o Quake também é legalzinho né esse Bomberman aqui tá meio caro não tem muito mais do que eu possa estar pegando aqui deixa eu dar uma olhada lá pra cima pô tava comentando com um amigo meu ontem cara foi aqui em cima comprar uns lanches aí ele pô cara lembra daquele jogo de luta lá no Nintendo 64 bacana ele falando do irmão dele que criou um boneco todo ui né mas batia pra caraca a gente riu pra caramba falei pô cara os jogos de hoje do WWE é muito chato no 64 era divertidão pô default speed mold esse default aqui cara é o que é sobrevivência isso aqui tá esse jogo aqui é bem parecido com aquele jogo que o Games Edu fez meio que recentemente uns dois meses atrás eu acho que não não é o mesmo jogo não não sei se é o mesmo jogo não mas enfim acho que é sobrevivência né acho que vai ter que ser aqueles dois lá mesmo cara joguinho do Bob Spon nossa caro pra caraca velho 160 montar o combate XR pena que o servidor tá meio zoado né RID 4 37 é vai ter que ser aqueles dois mesmo pelo menos pra mim aqui não tem nada mais tão interessante até tem algumas coisas que interessaria mas um preço meio elevado cara olha isso aqui que absurdo e tá com 50% de desconto 224 reais 100 roux cara meu Deus do céu deixa eu ver se a versão padrão tá com desconto é eu passei e não vi não 119 reais 120 críquete 22 o jogo oficial das achas jogo é de que cara que é de taco é isso não mano só imagem só é de taco é vixe é provavelmente jogo de americano né nunca vi essa porra depois vou pesquisar críquete 22 vou dar uma olhada o jogo aí do Chernobyl cara vou meter esses dois aqui mesmo cronocross mais um jogo retro aí e MotoGP MotoGP 22 já lançou 23 né mas beleza deu deu dá pra pegar cronocross e MotoGP depois vou botar pra baixar agora não porque tem muitos jogos já instalados aqui enfim né é isso aí é isso aí é isso aí mais dois joguinhos aí cronocross eu gostei muito do cronocross na época mais um jogo aí de de Play 1 aí que me marcou um RPG né Play 1 acho que cara sei não pra mim acho que pra mim foi a melhor plataforma que colocou RPGs aí na nossa mesa cara porque mano muito jogo de RPG foda bom pessoal enfim né essas são as comprinhas aqui que eu fiz né os pontos do PlayStation Star é isso cara é mesmo que não seja um serviço ó incrível cara mas ajuda bastante né se eu não tivesse o PlayStation Star eu não estaria comprando esses joguinhos né assim como eu já fiz um vídeo comprando outros joguinhos do PlayStation Star né enfim comenta embaixo no vídeo cara se você tá conseguindo aproveitar aí os os negocinhos do PlayStation Star e tal eu sei que eu não trago essas paradas aqui mas se você quer tá sempre atualizado sobre as atividades que tem que fazer pra ganhar uns pontinhos e tal no canal do João PSX cara ele sempre faz essas paradas entendeu ele sempre atualiza o pessoal lá sobre sobre as atividades que você deve fazer pra ganhar uns pontinhos tipo ah jogue Destiny joga NBA joga não sei o que aí ganha lá 50 pontos 100 pontos enfim né então me diga aí se você já aproveitou deixa o like compartilha se puder vira membro do canal pra tá dando aquela força extra aí eu vou ficando por aqui um forte abraço fica com Deus é nóis eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui